Iniciando então aí mais uma aula, tá pessoal? Bom, hoje a gente vai tá aí dando continuidade no nosso curso, a gente vai tá aí iniciando o projeto, tá? O projeto ele é um projeto padrão Minha Casa Minha Vida, tá? É com dois quartos, um quarto com banheiro, né? Um banheiro aí social para o pessoal e aí uma cozinha com uma sala, tá? Em torno aí de 70 metros quadrados aí vai ser essa residência, tá pessoal? O comando que a gente vai tá mais utilizando nessa aula vai ser o comando WA que é o comando parede e o comando DI que é o comando de medição para a gente poder tá ajustando aí o nosso projeto para as medidas corretas, tá? Bom, então vamos lá então, vamos apertar então WA, você pode tá apertando WA no seu teclado que é o comando parede ou vindo aqui em arquitetura clicando aqui em parede, ó, tá vendo? Vai clicar aqui então WA, bom, vejam que ele aparece aqui parede básica genérico 200 milímetros, tá? A gente não vai tá utilizando essa parede, tá pessoal? É porque que essa é uma parede padrão que ela vem pelo Revit aí. O que a gente vai fazer? A gente vai editar e duplicar, tá? Então tudo que você for criar como novo no Revit, você vai pegar um padrão genérico, vai editar o tipo, você vai duplicar, né? Vai editar tipo, duplicar e coloca a medida correta que você deseja aí para o seu projeto. Então aqui vem, a gente vem em editar o tipo, ó, aqui ele já aparece a parede aqui pra mim, ó, tá mostrando aqui visualizando, tá? Caso ele não apareça pra você, você vem aqui, ó, você já aparecer assim pra você padrão, você clica em visualizar, ele vai mostrar aqui a parede, ó, tá vendo? Aí beleza, tranquilo então. O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar e aqui a gente vai criar o novo nome da parede, tá? Eu vou colocar aqui como parede 15 centímetros, que é a espessura da minha parede aí que eu vou tá utilizando, tá? Vou dar um ok aqui e aqui eu vou vir em editar. Eu vou vir em editar a estrutura da parede, tá? Que não basta você só editar o nome lá e renomear, tá? Ela vai continuar com a medida de 20 centímetros, tá? Então eu vou vir aqui na estrutura, então isso daqui é a minha parede, tá? Imaginem que ela é a parede bruta, tá? Ela tá com 0,20. Então eu vou clicar aqui e vou colocar como 0,15. E aí eu dou um enter, ó, vejam que ela já reduziu o tamanho aqui pra mim, tá? Então isso daqui é a estrutura em si da minha parede, tá? Depois que coloquei aqui como 0,15, eu vou dar um ok aqui. Beleza? Ele já aplicou aqui pra mim. E aqui eu vou dar um ok também. Bom, aí ele já começou aí a criar, ele já colocou aqui pra mim o modelo da parede que eu vou estar utilizando, tá? Agora a gente vai fazer algumas configurações, pessoal, de elevações, tá? Porque você tem que explicar e mostrar pra o Revit que você vai criar a parede, começando de um nível e terminando no outro. No nosso caso, ela vai começar do nível 0 e acabar no nível menos 0,15, tá? Menos 15 centímetros. Por quê? Porque aí é a espessura da minha laje que eu vou estar modelando aí logo no final, lá, tá? Então aqui, ó, deslocamento de base. Aqui ele tá como menos 0,15. Se no seu eu tiver 0, beleza, pode seguir. Se caso eu tiver menos 0,15 também, você pode colocar aqui como 0, tá? Se dita 0, dá um enter. Deslocamento superior, como eu falei, vai ser menos 0,15 e eu vou dar um enter. A restrição superior é até onde essa parede vai, tá? Então essa parede, ela vai até o primeiro pavimento, tá? Então você vai clicar aqui, primeiro pavimento. E aí é o limite da parede que ela vai estar indo, tá? Então ela vai subir ali, vai estar no nível da base 0 e ela vai até o menos 0,15, tá? Que eu vou dar espaço aí, né? Pra minha laje que eu vou estar modelando lá na frente, tá? Então beleza, já fiz essas configurações iniciais. Vamos então aí iniciar a modelagem do nosso projeto, tá? Eu vou estar aqui iniciando. Ficar aqui em algum ponto. Aqui eu vou colocar aqui uma medida de 8,95, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar uma medida aqui de 8,25, tá? Aí eu estou fazendo o contorno aí da minha residência, a parte externa dela, tá? Eu vou clicar aqui, aqui. Claro, que depois a gente vai estar ajustando, tá? Pode ser que ele não vai dar essa medida de exato, porque a gente vai estar inserindo as paredes internas. Mas aí com o comando DI, como eu informei pra vocês, a gente vai estar ajustando da forma correta, tá? Aqui então eu vou colocar uma parede. Aqui vai ser uma outra parede. Vou clicar aqui também. Vai ser um banheiro, tá? Aqui vai ser um quarto. Aqui também. É importante você ir modelando parede por parede, tá? Não pega a parede e coloca como um total, né? Por exemplo, aqui tem a parte de retângulo, tá? Se eu clicar aqui, eu vou desenhar a parede por completo. Só que o ideal é você modelar a parede por parede mesmo, que a gente vai estar inserindo os materiais lá depois, tá? Então eu vou clicar aqui de novo e vou clicar aqui também. Beleza? Meu desenho começa a criar a forma aí. Vai ser um banheiro. Eu vou estar ajustando ele aqui, tá? Agora com o comando DI, a gente vai estar aí ajustando a parede, tá? Então eu vou clicar aqui e aqui. 2,53. Na verdade eu vou querer ele com 1,50, tá? Então eu cliquei o comando DI, cliquei de uma parede, da face de uma parede até a face da outra. Ele deu aqui para mim a medida de 2,53. No meu caso, eu vou clicar na parede que eu quero deslocar, tá? Então eu vou clicar aqui nessa parede e vou falar para ele que aqui é 1,50. Ele já vai ajustar aqui para mim. Beleza? E essa parede aqui, eu vou estar ajustando ela também. Então eu dou um DI novamente. Vou clicar aqui e aqui. E aqui eu vou colocar, vou clicar nela e vou colocar aqui como 3,50, tá? 3,50. Beleza? Olha só que diferença. Tá? Vou deletar que isso daqui vai funcionar como um comando auxiliar para a gente poder estar modelando aí o projeto, tá? Dou um DI novamente. Vou clicar aqui e aqui. Aqui vai ser o banheiro do casal. 1,50 também. Beleza? Começando a criar forma aí. Vai ser um quarto e aqui vai ser o outro quarto embaixo. Beleza? Bom, vamos deixar esse quarto aqui com mais ou menos 3,15, tá? Beleza? Eu vou dar um DI aqui para ver a medida desse quarto aqui embaixo. Beleza? Ele está com 3,15 também. Só que não quero ele com 3,15. Eu quero ele com 3 metros. Então eu dou um DI aqui de novo. Vou clicar da face dessa parede até a face da outra. E aí vem o que coloca aqui, ó. Vem o que ele já aumentou aqui. Não tem problema. Vou clicar aqui nessa parede. Vou dizer para ele que aqui tem 8,25. Ele vai ajustar para mim. Olha só. Aqui já bateu a medida correta com o que eu quero projetar. Um banheiro. Um quarto. E o outro quarto aqui. Beleza? Posso estar aqui então apagando, né? Essa linha, essa cota auxiliar. Vou dar um DELETE aqui. Beleza, então. E aqui vai ser a minha cozinha, tá? Então eu vou clicar aqui. Vou colocar como DI novamente. Clicar aqui e aqui. Vou ajustar aqui a medida agora dessa parede. Mas aí eu tenho que me atentar que a face, de face a face, eu não tenho 9,10. Na verdade, eu tenho aqui 8,95. Então eu vou clicar aqui e vou digitar 8,95. Ele vai ajustar aqui para mim. Beleza. Só que aqui também eu não tenho 2,80. Eu tenho 3,35. Então eu vou colocar aqui 3,35. Aí ele vai ajustando para mim, tá vendo? Então a gente tem que escolher o ponto correto para poder começar a modelagem, tá? Eu vou clicar aqui e colocar 1,50. Beleza. Começou a encaixar aí. E aqui eu vou clicar aqui, DI de novo. Beleza. Agora bateu a medida. Então 3,35 aqui. 1,50. 3,50. E aí tem a face externa de 2,50. Beleza. Bom, vamos lá então. Aqui um caso curioso que a gente vai criar aqui uma meia parede, tá? Então vai ser uma parede aí até 1,30 de altura, tá pessoal? E aí aqui vai ser a minha sala. Aqui vai ser a cozinha, banheiro. O banheiro aqui para o casal aqui da suíte. E aqui um outro quarto, tá? Vai ser o quarto e aqui um outro quarto, né? Esse aqui com banheiro. Beleza. Aqui vai ser a minha parede, tá? A intenção que a gente tem aqui é mostrar que é uma sala grande, né? Um acesso aí à cozinha também. Então a gente vai criar aqui uma nova parede. Então aqui é o comando WA. Eu vou editar tipo e vou duplicar ela, tá? Porque eu quero uma parede meia. Então vou colocar aqui parede. Eu posso escrever aqui como meia parede. 0,15 metros. Ou posso colocar 15 centímetros também. Tranquilo. Vou verificar aqui se a minha estrutura está ok. Tá? Beleza. Aí aparentemente está tudo ok aqui, tá? Eu vou dar um ok aqui também. Só que o pulo do gato está aqui, ó. Eu vou colocar que ela não está ligada a nenhum pavimento. Por quê? Porque eu vou limitar a altura dela. Então eu vou colocar aqui que ela não está conectada. A altura desconectada eu vou colocar aqui como 1,30, tá, pessoal? 1,30. E aí é a altura da minha parede, tá? Ela é uma meia parede. Ela tem 15 centímetros de largura. E aí a altura dela é 1,30, tá? Então aqui eu vou estar aqui, clicando daqui. Até aqui, ó. Posso estar ajustando aqui dessa forma, tá? Bom, agora eu vou abrir o corte para vocês verem como que vai ficar a altura dela, tá? Então eu vou vir aqui na setinha aqui, ó. Corte. A gente vai estar aprendendo um pouco mais lá para frente dos cortes, das elevações certinho, tá? Mas é só para vocês verem como que vai ficar aqui. Vou clicar aqui até aqui. Vou dar um ESC, tá? E aí eu dou dois cliques aqui na ponta, ó. Está vendo que ele criou aqui para mim, ó? Então, se eu quiser confirmar essa medida, eu aperto DI, clico aqui na face e na outra face, 1,30. Essa aqui é a altura da minha parede. Beleza. Eu posso fechar aqui e aqui eu posso estar excluindo também. Beleza. Ele vai aparecer esse aviso aqui para mim, que eu vou estar excluindo o corte ali da vista. Posso dar um OK aqui, tá? Não tem problema. E aí, beleza. Agora, pessoal, eu vou estar aí confirmando aí as minhas medidas aí desse projeto, tá? Então eu vou dar um DI. Eu vou clicar aqui e aqui também. Tenho R$3,50, beleza? E aqui até R$4,30, beleza? R$4,30, beleza? Vou clicar aqui e aqui também. R$8,95, ok? Ele bate lá lá em cima certinho. Vou clicar aqui e aqui também. Beleza? Bom, eu estou já cotando e confirmando aqui as medidas. A gente vai ter uma aula de cotas lá na frente, mas basicamente vai ser isso que a gente vai estar fazendo aí quando a gente for cotar o projeto inteiro, tá? Então vejam que o meu projeto já começa a criar forma, tá? O modelo aí padrão é esse daqui, tá, pessoal? Então, a gente já iniciou, já fez a modelagem do projeto, tá? Eu vou clicar aqui, ó, na vista norte, pra vocês terem uma ideia, naquela parte que eu falei lá das elevações, tá? Olha só. Vejam que aqui tem um espaço, tá? Esse espaço aqui, ele é de 15 centímetros, que é pra minha laje. Então, eu vou dar um DI aqui. É o comando DI. Vou clicar aqui, ó. Tem 15 centímetros aí de espaço, né? Pra você poder estar modelando a sua laje lá em cima, tá? Eu vou fechar aqui. Agora, a gente pode vir aqui, ó, na vista 3D, pra gente poder ver o que a gente está criando, tá, pessoal? Aqui no Revit, ele é assim. Diferente do CAD, o Revit, quando você faz uma linha, na verdade, ela não é só uma linha. Ela é uma parede com vários tipos de elementos que você pode estar informando aí para o sistema, tá? E baseado nisso, como a gente está fazendo o projeto aqui, ele é um projeto 2D. Só que ele também é um projeto 3D. Então, quando você está projetando no Revit, você está fazendo um projeto 2D e 3D ao mesmo tempo. Se a gente vir aqui na casinha, ó, aqui em cima, a gente vai ver a vista 3D, ó, tá vendo? A gente já começou a modelar o nosso projeto. Aí, eu vou apertar e segurar o Shift e o scroll do mouse e vou estar girando aí, ó, tá vendo? Esse daqui é o meu projeto. Ele já está começando a criar forma. Olha a minha parede que a gente fez ali, né? O banheiro, cozinha certinho. E já começa a criar pra mim, tá? Eu posso vir aqui no térreo de novo. E aí, eu venho aqui, ó, na vistas 3D. Eu vou dar dois cliques aqui e ele já vai mostrar pra mim aí a vista que eu criei 3D, tá? Então, esta aula é isso, tá, pessoal? Basicamente, a gente já iniciou aí a modelagem do nosso projeto. Ao longo das aulas, a gente vai dar continuidade aí e ir finalizando ele, tá? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, bê aí? E aí, e aí, bê,